E aí, tudo bem? Estamos chegando com a nossa velocidade sem limite e no programa de hoje você vai acompanhar algumas imagens que a gente preparou para você. Dá uma olhada na tela now. Dá uma olhada na tela. Dá uma olhada na tela. Estamos de volta com o nosso velocidade sem limite. E você sabe, o nosso site é velocidadesemlimite.com. O nosso Facebook é Velocidade Sem Limite. E o nosso canal no YouTube, Velocidade Sem Limite BH. É fácil de você entender. É só você chegar, chegar lá, clica, entra no YouTube e inscreva-se no nosso canal. Legal? Onde nós estamos? No Mega Space. A primeira matéria? Então, toma! E aí, vamos lá. Auto Brasil Motor Peças. O maior distribuidor de peças para motores, suspensão e freio. Com preços especiais para toda a linha diesel, empilhadeiras, picape, L200 e vans. Confira também linha completa para peças de suspensão e freio. Auto Brasil Motor Peças. Vamos fazer o seguinte, vamos para um break comercial rapidíssimo. Daqui a pouquinho a gente volta, trazendo as emoções de mais uma matéria para você aqui no nosso Velocidade. e Sem Limite. Voltamos já. Abasteça na rede de postos de combustíveis SR. Posto SR Alphavire, bairro Jardim América, bairro Castelo, Perobas em Contagem, bairro Riacho das Pedras, três postos. Eldorado Industrial Inconfidentes e no centro de BH. Música Música GP Mini Veículos. A pura emoção da sua melhor idade. DT, o rei da suspensão, tem serviço de suspensão e venda de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser, desempeno de eixos e longarinas, vendas de pneus novos para nacionais e importados, molas reforçadas para veículos a gás, amortecedores originais para nacionais e importados, amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no DEDE, o rei da suspensão. Telefone 31 3462 5792. Olha só, você está precisando trocar o óleo do seu carro? Então, olha a dica que eu tenho para você. A Galaxy Lube tem a troca perfeita para o óleo do seu carro. Lá você tem acessibilidade para deficientes físicos, sala de espera aclimatizada, tem café express, tem banheiros individuais, atendimento especializado, equipamentos modernos de alta tecnologia, troca de óleo, filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível, filtro e higienização do ar condicionado e muito mais para você. Legal? O melhor de tudo, sabe o quê? Você não paga mais por isso. É, Galaxy Lube, a troca de óleo perfeita para você. Na Rua Padre Eustáquio, 1474, em frente ao antigo Postorion. Legal? Então, dá uma chegada lá. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Brant, para o Fabiano e também para o Anderson. O trio que comanda a nossa Galaxy Lube. Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite. Nosso Facebook, Velocidade Sem Limite. O nosso canal no YouTube, Velocidade Sem Limite BH. Fácil de achar, não é? Então, estou esperando você lá para eu mandar um alô. Estou abraçando a galera do Facebook e do YouTube aí. Galera do Twitter também, do Instagram. Tem uma galera boa, não é? É bom? Então, vamos conferir mais uma matéria. Vai que eu estou te vendo. Legal, pessoal. Bom dia. Vamos começar o Track Day, domingão, aqui em Vinterlagos, Sampa. Amigos do Velocidade Sem Limite, da nossa rede Bandeirantes de Televisão. Estou muito bem adiado. Está aqui o Zé Santiago, que é nosso parceiro e amigo. Conhecer essa figura simpática aqui, que é o Barraco, que está junto com a gente aqui. E fazendo essa grande festa. Eu queria que você falasse exatamente disso, dessa festa. Porque, na realidade, é uma confraternização, não é, Barraco? Você traz os amigos para andarem. É, mais ou menos isso. É para trazer todas as pessoas que têm carros fortes, carros um pouco mais fracos, mas que querem acelerar. O autódromo foi criado para isso. Então, a gente quer trazer o pessoal da rua para a pista. Com os carros de rua e com os carros de corrida também. Tem todas as pessoas que têm carros fortes, carros fortes, carros fortes, carros fortes, carros fortes. A estrutura de uma corrida de automóvel, para que eles se divirtam e possam aproveitar as máquinas que eles compraram e não tem aonde andar. E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí Olha só, você conhece a Raja Peças? E aí 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 E aí